Muito feliz de chegar a essa marca de jogo. Agradecer também a todo o pessoal aqui do CT, a comissão, a diretoria também, a torcida também, que sempre está aí dando, mandando força, apoiando também. Fico muito feliz, muito grato por estar onde eu quero estar e fazer o que mais amo jogar futebol e espero seguir jogando mais jogos e alcançando mais marcas importantes aqui no clipe.